e muito bom dia sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal o canal na cozinha pe oficial e no vídeo de hoje na receita de hoje vamos fazer mais uma deliciosa receita de vitamina de banana né hoje acrescentando algum algum ingrediente aqui um pouco mais diferente não tão comum né em relação às outras vitaminas de banana que nós fizemos tá bom eu sou Sérgio Domingos e falo aqui de Pernambuco Brasil vamos lá para receita eu vou falar os ingredientes aqui e em seguida a gente vai bater no liquidificador e depois volta aqui mostrando para vocês né a vitamina de banana a banana que é uma é uma fruta uns dizem que é fruta outros dizem que não é fruta é mais é no final das contas é em muitas proteínas muitos benefícios traz muito muitos benefícios para nossa saúde né uma fruta muito boa muito forte com muitos nutrientes com muitas vitaminas e que só fazem bem para a gente e para nossa saúde para o nosso organismo tá ok eu vou falar que os ingredientes e em seguida a gente vai pegar para a receita tá bom vamos lá aqui eu tenho 6 bananas pratas né que aqui nós chamamos de banana prata de repente aí na sua região no seu estado na sua cidade pode ter outro nome se tiver coloca aí no nos comentários do vídeo tá bom aqui eu tenho um leite desnatado e achocolatado em pó chocolate em pó né eu tenho em torno de 3 colheres de leite desnatado e uma colher de sopa de chocolate em pó 3 colheres de sopa de leite desnatado aqui eu tenho 3 colheres de sopa de aveia em flocos finos e uma colher de sopa de e flocos de aveia tá bom aqui eu tenho 6 colheres de sopa cheia de açúcar demeralha né açúcar que é um pouco mais saudável né menos prejudicial do que os outros né aquele branco cristal demeralha de uma certa maneira é muito mais saudável aí acredito que fazem uns 3 anos que aqui em casa a gente só utiliza o demeralha né e evita utilizar o cristal tá bom aqui eu tenho umas 15 umas 15 bolachas que a gente chama creme tem crack aqui né salgada quando tem alguma bolacha doce bolacha maria bolacha bolacha maisena eu também gosto de colocar na vitamina em alguns momentos eu gosto de colocar na vitamina né de repente a gente tá um pouco apressado já aproveita já coloca tudo na vitamina e já consome a vitamina já com a bolacha com biscoito né biscoito doce sem ser recheado né ou maria ou maisena e aí facilita muito né de repente você tá apressado pode até fazer isso aí né e é isso aí os ingredientes são esses aqui é alguns ingredientes há muito tempo eu já venho utilizando como açúcar como eu falei acho que há cerca de uns três anos a gente vem utilizando açúcar demeralho e o desnatado eu também venho utilizando já alguns meses por conta da da minha dieta né que eu continuo fazendo a dieta tem dias que a gente falha um pouquinho mas no outro dia retorno e assim por diante né é o leite desnatado e aqui a ver que eu tô consumindo também com mais frequência né também é relacionado relacionado é agregando ela minha dieta né a minha aveia é muito bom para funcionamento do nosso organismo nosso intestino tá bom pessoal e é isso aí e vamos bater agora agora tudo no liquidificador bater e daqui a pouquinho a gente volta né já mostrando aí sim e também claro a água né a gente vai colocar água tem que colocar água se não não tem como tá bom pessoal e é isso aí mais uma mais uma receita de vitamina de banana agora diferenciando um pouco com a com acréscimo do da bolacha bolacha creme crack né bolacha salgada nesse caso de hoje em outro em outro vídeo outra receita a gente vai fazer com a bolacha doce que é a Maria bolacha Maria ou maisena qualquer marca né E aí também outra coisa um detalhe que hoje as quantidades depende do seu gosto né eu fiz eu coloquei logo essas seis bananas porque as bananas eu comprei uma palma de banana e tá madurecendo então para não perder eu peguei até logo as mais maduras e tô fazendo essa vitamina tem meu filho a gente gosta de vitamina então é aproveitar né da melhor maneira para não desperdiçar nada né não jogar fora um alimento que tava bom e a gente de repente amadurece a gente não liga e estragar não pode né tem que aproveitar sempre né não deixar evitar o desperdício né enquanto a gente tá desperdiçando tem milhões de pessoas no Brasil e no mundo perto da sua casa que não tem um uma colher de sopa de vitamina para consumir para se alimentar tá bom e aí a quantidade vai de cada um do gosto de cada um ou tira algum ingrediente ou coloca algum ingrediente né E aí vai de o gosto de cada pessoa tá bom pessoal vamos lá bater tudo no liquidificador e daqui a pouquinho a gente volta e pronto pessoal voltamos aqui e aqui está nossa vitamina de banana nessa nossa super vitamina de banana né banana açúcar demeralho leite em pó desnatado chocolate em pó é bolacha bolacha salgada no creme crack aveia de aveia bloco tá bem flocos finos e flocos de aveia mais uma maravilha aí né bem saudável e que só faz bem para a nossa saúde para o nosso corpo para o nosso organismo ok e eu vou aproveitar e agora vamos colocar colocar aqui no copo e eu vou colocar também para fazer uma colocar aqui nessa essa bandejinha de gelo para fazer é picolé né fazer picolé tá ok vamos lá e pronto pessoal pronto pessoal voltamos aqui a nossa vitamina de banana né super vitamina de banana né super vitamina de banana mais uma receita de vitamina de banana um pouco pouquinho diferente né só acrescentando mais um ingrediente aí que não acho que não colocamos nas outras né e aqui vai ser um picolé né com a vitamina da banana né colocamos aqui na bandejinha que faz gelo e vamos colocar no 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 freezer da geladeira e pronto picolézinho de vitamina e a vitamina de banana maravilha aí mais uma mais uma dica aí maravilhosa aí para você é uma dica rápida né como eu falei eu sempre coloco assim as vezes eu tô apressado acordo tarde quero comer logo a sua vitamina coloca uma bolacha bolacha doce nesse caso hoje a gente colocou uma bolacha salgada mas não deixa de ser saudável de ficar muito saudável né como eu falei a vitamina tem muitos nutrientes muitas vitaminas que só fazem bem a nossa saúde e é o nosso corpo tá bom e é isso aí e assim a gente finalizei mais esse vídeo espero que vocês tenham gostado tá bom é quem não é inscrito se inscreve aí curte comenta compartilha clica no sininho escolha opção todas para que você receba a notificação de todos os vídeos e não perca nenhuma novidade nossa né nenhum vídeo nosso colocamos vídeos de segunda a sexta tá ok pessoal forte abraço bom dia boa tarde boa noite e fiquem todos com Deus e aí e aí e aí Obrigado.